Aqui é a classificação, né? Aqui é a última vaga do Grupo B. Grupo B que já classificou Ence. Ai, Flit, como... Eu confio com todo o respeito, é dois pateta, né? É, então... Eu tô com medo, velho. Falei desse bombear aí, Apocão. Olha lá, ó. Eu falei, velho. Falei, cara, os malucos estão indo fazer o quê nesse bombear, velho? Esse bombear...